Desde março deste ano, o comportamento de sorrisenses mudaram devido à pandemia. Em estabelecimentos e até nas ruas, formas de prevenção eram vistas e praticadas. Os números da pandemia que tiveram queda em novembro voltaram a subir em dezembro. Segundo o secretário municipal de saúde, isso se deve ao relaxamento dos cuidados dos cidadãos. Nós temos diversos fatores que colaboram para que o vírus retorne. O principal deles é o nosso comportamento. Esse vírus já provou para nós que como nós nos comportamos, ele também reage. Se nós nos cuidamos, se nós não damos chance para que ele propague, ele acaba sendo eliminado. Agora, se nós ficamos um passando para o outro, nós ficamos sem os cuidados necessários, como as máscaras, que muita gente já abandonou, não vamos ser hipócritas aqui. E, infelizmente, muita gente abandonou. Temos também o natural que vem acontecendo aí no mundo e no Brasil. A Europa já teve a chamada segunda onda. O Brasil está também vivendo isso nos estados do sudoeste. E nós aqui do Mato Grosso, que fomos o último, quase o último, a receber o pico, estamos chegando provavelmente num período em que nós viveremos esta chamada segunda onda. Nós estamos percebendo isso acontecer, como você disse, no início do mês de dezembro agora para cá. O secretário também reforça que nos primeiros sintomas, a pessoa que tiver a suspeita de ter contraído o vírus, deve procurar imediatamente o hospital de campanha que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Então, se tiver sintomas, é muito parecido com gripe, sabe? É a febre, a coriza, é a tosse que não para. Tem algumas que são características especiais da Covid, que é a perda do paladar, a perda do olfato, uma diarreia que não corta também. Enfim, tem várias manifestações. A perda de ar, principalmente. Tem alguns testes aí que profissionais orientam para subir na escada, por exemplo. Você subia numa escada e não cansava. Hoje, você foi subir e já cansou no meio da escada. Alguma coisa tende a normal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os jovens estão entre os mais infectados, de acordo com os dados obtidos pelo hospital de campanha. Esses jovens vão até o hospital de campanha, coletam os exames e o resultado quase sempre dá positivo. Essas pessoas, na verdade, não apresentam a grande preocupação da Secretaria Municipal de Saúde, que, segundo eles, esses jovens apresentam um metabolismo bastante forte e o vírus acaba não debilitando tanto o jovem. Mas ele pode ser um possível transmissor de vírus para as pessoas que têm uma imunidade mais baixa. Pessoas com comorbidade são os alvos do vírus que acabam, em algumas vezes, levando à morte. Os contaminados agora, nós estamos percebendo, na sua grande maioria, são pessoas mais jovens. Então, pessoas que têm o seu organismo mais forte e conseguem, às vezes, passar até assintomáticas pelo coronavírus. Quando eu falo juventude, não é uma discriminação, é a idade, a faixa etária. Até 30 anos, vamos dizer assim, de 18 a 30 anos, é o que está aparecendo agora com casos positivos mais do que o normal. Só que nós temos que lembrar o seguinte, que esse jovem que se acha forte para passar por esse vírus, ele pode levar para uma pessoa que seja fraca, não tenha a imunidade que ele tem. Quem não tem em casa, às vezes, o pai, a mãe, o avô, uma tia, um irmão que tem diabetes, uma irmã que passou por uma cirurgia e está fraca, alguém que está se tratando de outra doença. Então, nós temos que ter consciência nesse momento. Nós não podemos ser egoístas. A pandemia veio para nos mostrar isso, de que nós não somos sozinhos no mundo. Nós passamos o bem, mas também podemos passar uma doença que pode causar a morte de outra pessoa. Então, pedir essa compreensão àqueles que acham que são fortes, que são imunes, que eles também pensem no próximo.